Oi, crianças! Olha a tia aqui de novo. Vocês lembram da dancinha de ontem com a boneca brasileirinha? Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho do nosso Brasil, sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil é aquela que o Dom Pedro, às margens do Rio Ipiranga, ele declarou a independência do nosso país e ele gritou assim, independência ou morte! E ele estava em cima de um animal. Vocês sabem me falar qual é o animal? Isso mesmo, um cavalinho. Ele estava em cima do cavalo, às margens do Rio Ipiranga, e gritou, independência ou morte! E alguém sabe me dizer o que está faltando nesse cavalinho, pessoal? É, exatamente! O rabinho. A tia vai fazer a brincadeira de colocar o rabo no cavalo. Mas eu vou vendar os meus olhos, porque eu não posso ver aonde está. Vou ter que adivinhar. Vamos lá? Vamos lá? Olha para a mulher aqui na minha mão. Eu vou vendar os meus olhos. Não estou enxergando nada, ei! E agora é como que eu vou achar o rabinho, né? Achei! Com cuidado. Vou girar três vezes e vou ter que achar o cavalo para colocar o rabo dele. Vamos lá? Um, dois, três. Vira, tia Vanessa, de costas. Mais uma voltinha. Vira mais. Mais para a sua direita. Eu vou trolar a tia Vanessa, pessoal. Mais para a esquerda, tia Vanessa. Mais para a esquerda. Dá mais uma voltinha, tia Vanessa. Vai nesse cavalinho, pessoal. Eu estou trolando ela. Mais para a direita, tia Vanessa. Abaixa um pouquinho. Mais um pouquinho. Abaixa mais. Abaixa. E aí, pessoal? Não. Levanta mais. Agora levanta. Devagarzinho. Levanta, levanta. Ah, encontrou o cavalinho. E aí, aqui é o cavalinho. Agora, onde que é o bumbumzinho dele para pôr o rabinho? Será que é aqui? Não. É ali, pessoal? E aí, que difícil, hein, gente? Eu acho que é aqui. Acertei, pessoal. Que legal. Viram só que brincadeira legal? A tia disse que quis me trolar, mas eu não deixei. Viu? Eu acertei. Vocês podem estar desenhando o cavalinho sem o rabo. E na outra folha desenhar o rabo e colar com fita adesiva. Combinado, hein, pessoal? Esqueci de falar uma coisa importante. Atividade da ficha 86 do nosso livro. Aqui está pedindo para vocês pesquisarem o que vocês mais gostam de fazer no nosso país. Vocês gostam de ir ao parque? Vocês gostam de ir na praia? No supermercado? Tem muita coisa que a gente gosta de fazer, não é verdade? Então, corre lá, dá uma pesquisada em jornais e revistas na internet e cola aqui no nosso livro. Combinado? Bom divertimento e boa aula para vocês! Independência ou morte... O calma...